Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Toca pra diante, India da Buena! Olá amigos, participantes e simpatizantes do rodeio. Aqui quem fala é Vinícius Pinto. E aqui Anderson Silva, narrador de rodeios. E nós estamos aqui para convidar vocês para nos dias 7, 8 e 9 de dezembro, se fazer presente aqui na cancha do Vodonato para o primeiro duelo de vaca mecânicas da Costa Doce. O duelo com vacas padronizadas. Anderson, qual é as premiações desse rodeio? Como é que vai ser? Vai ser gigante a premiação. Os amigos estão com uma baita premiação aí. nas forças A, B, C e D. É gigante a festa. Primeiro duelo da Costa Doce, cancha do nosso amigo Vodonato, aqui na cidade de Itapes. Mais uma grande festa com esses amigos que mostram e levantam a tradição do nosso estado. Estão todos convidados. Venham fazer parte dessa baita festa. Venham tomar uma cerveja, venham comer um churrasco gordo, porque aqui tem uma infraestrutura fenomenal. Campo, espaço, banheiro, água, encanada, tudo de bom para o que o gaúcho precisa para fazer a sua festa no final de semana. Te esperamos! Toca pra diante, Indiada Buena!